Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando sempre com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, noturna, baseada no nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz ao seu coração, à sua vida. Para você mandar sua pergunta, manda aqui para a gente no nosso site institutonamastê.com.br. Pessoal, hoje eu queria responder a pergunta de uma filha. Ela pede para não se identificar, eu vou chamá-la apenas de E, porque o nome dela começa com E. E ela fala o seguinte, Ricardo, eu tenho grandes conflitos com a minha mãe. Eu sei que está chegando mais um dia das mães, mas eu não consigo perdoar a minha mãe por todo o mal que ela me fez. Ela nunca me apoiou, eu acho que ela não queria nem ter, que eu não teve a vontade que eu tivesse nascido. Porque desde criança, ela sempre me rejeitou. Eu nunca fiz nada para isso acontecer. Eu lembro que eu brigava para ter a atenção dela. E parece que quanto mais fazia isso, mais longe ela ficava. Hoje a gente praticamente não se fala. Minha mãe é muito estranha. E eu sei que isso me faz muito mal. Ricardo, o que foi que eu fiz para merecer isso? Como que eu ajo? Obrigado pelas pílulas. Oh, minha querida, vamos lá. Sabe que é interessante essas questões? Porque nos permitem refletir sobre muitos pontos. Acho que a primeira coisa é dizer que eu compreendo você e a todo mundo que se sente identificado na sua história. Porque realmente, qualquer um de nós almeja a reciprocidade do afeto de alguém que a gente quer bem. Ainda mais se tratando da mãe e do pai, que são duas figuras centrais na nossa vida, em especial a mãe. E quando isso não acontece, independente do motivo, a gente já vai falar sobre isso, claro que isso faz com que a gente não se sinta bem. Então, acho que a primeira coisa é você se dar o direito de sentir como você se sente. Porque isso é saudável, reconhecer esse direito. Porque, às vezes, o fato de a gente se espiritualizar e trabalhar o perdão, que é o que nós vamos falar, não significa que você não possa ter o direito de ficar triste, ficar chateada. Não é verdade, gente? Que você não possa reconhecer suas emoções, que são a reação natural a toda essa experiência que você está vivendo. Mas é aqui que a história começa a mudar, quando a gente conhece Jesus e quando a gente se espiritualiza. O que acontece? Um ser humano comum costuma ser reativo às situações que lhe ocorrem. Não é assim? Então, um ser humano normal utiliza muito a lei do olho por olho e dente por dente. Ah, fulano fala comigo, eu também não falo com ele. Ah, o Beltrano me fez mal, eu vou fazer mal também. Ah, você não me cumprimenta, eu também não te cumprimento. Não é assim? Parece criança, né? Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Lembra disso? Não sei, na minha época tinha essas coisas. Na hora que a gente vai se espiritualizando, na medida que a gente entende a lei divina, e aqui começa a mudar, hein, é? Na hora que a gente entende a lei divina, nós vamos entendendo, gente, que a gente não reencarna onde a gente reencarna por acaso, que a gente não atrai aqueles que são os nossos pais por acaso. Existe uma história espiritual que nos une, né? Na maioria das situações, e muitas vezes, nesses tipos de reencarnação como essa que você está me trazendo, de conflito sem um motivo aparente, no primeiro momento, isso com certeza absoluta se remonta a vidas anteriores, né? E há possíveis situações conflituosas que a sua mãe está guardando dentro de si. Então, é importante entender que o fato de a gente estar junto é uma oportunidade que a lei divina traz para a gente se reajustar. Aí pronto, segundo ponto. Agora vamos para o terceiro. Quando a gente está junto com alguém que nós temos conflito, então, nós temos duas oportunidades, né? Eu, vamos lá, vamos supor que eu sou você. Eu me reajustar com quem eu tenho conflito é a pessoa que tem conflito se reajustar comigo. Às vezes, os dois querem se reajustar, as duas partes, né? Há um desejo mútuo, um esforço mútuo, e às vezes não. Às vezes, uma das partes não está consciente, não está pronta ainda, só a outra que está. Que é o que me parece que é o seu caso. E aí, é natural que essa parte consciente sofra um pouco mais. Por quê? Porque você doa o amor e espera o retorno. Mas a outra não está pronta ainda. O que isso quer dizer? Que você deve continuar amando, porque você está crescendo. Você está progredindo, entendeu? E ter a compaixão de que a sua mãe, por motivos que nesse momento a gente desconhece, não deu conta até então de externar o afeto que você merece. Então, não é sobre você. Você entende? É sobre ela. E a nossa dor aumenta muito quando a gente acha que é sobre a gente, que é uma rejeição com a gente. Não. Tá certo? É sobre um processo que nem ela sabe qual é e ela não tem dado conta de lidar. Isso justifica a atitude dela? Não, não justifica. Mas isso, com certeza, deve estimular o cristão, que todos nós somos, a rezar por essa pessoa. A, na medida do possível, pedir a Deus por ela. E, é lógico, perdoá-la pelo que ela não dá conta de fazer. Né, gente? E vamos nos comprometer a fazer o bem que os nossos pais não conseguiram fazer. Acho assim, há muitas pessoas aqui que têm histórias de conflito com seus pais, né? Ou com pessoas muito próximas. E quando a gente aprende a amar e entende a lei divina e que nada acontece por acaso, a gente substitui o ódio, o rancor, mesmo a tristeza profunda, pela compaixão. A compaixão liberta. Se você for se sentir como uma mulher comum, é um direito seu. Mas aí você vai ter uma vida comum e vai continuar travada. Agora, se você aceitar o convite que o Evangelho está te fazendo de amar no nível acima, você também vai receber uma recompensa espiritual no nível acima. E lá na frente, em algum momento no futuro, que não seja nessa existência, em outra, a sua mãe, mais lúcida e consciente, que é o destino de todos nós da evolução, vai olhar para trás. E vai perceber que quando ela não dava conta de amar você do jeito que você esperava, você estava lá se esforçando para amá-la, ainda que você estivesse frustrada. E você pode ter certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus proteja, né? Já já nós vamos falar do dia das mães, um domingo, mas aproveita bem a sua sexta-feira. E obrigado a você que compartilha as nossas pílulas inspiradoras do bem. Amanhã, ó, Evangelho no lar de manhãzinha. Estou te esperando às dez e meia, hein? Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente, muito breve.